Música Alô povão, Roice do Cavaco, canta, canta, recordar é viver! Recordar é viver, o samba na terra da garoa. É isso aí, estou aqui no Sambor do Embi, nosso polo cultural, com ela, rainha da bateria da X9 Polistana, Graciane Barbosa, que vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho da bateria e como a X9 vem para o carnaval de 2016. Primeiramente, é uma honra, muito obrigado. É uma honra minha. Qual que é a honra de ser rainha da bateria da X9? Bom, eu venho pelo terceiro ano à frente da bateria da X9, pulsação nota 1000 e é emocionante, assim, eu não tenho palavras para descrever, porque desfilar é o coração da escola, né? Aquela parte, a escola toda é muito emocionante, mas a bateria é aquela coisa da sensação, da emoção, você ouve aquilo e realmente é muito emocionante. Então é uma honra muito grande estar à frente da bateria, vir mostrando os ritmistas tão maravilhosos, né? Com esse ano, o primeiro ano do mestre Vitor, que eu já conhecia lá do Rio e estou apaixonada por todas as boças, por todas as viradas, realmente é maravilhoso, é uma sensação indescritível. Você pode deixar um recado para a comunidade da X9 paulistana que esse ano a X9 vai brigar, que está abrindo o título? Com certeza. Que o sabor do açaí é o sabor do título? O sabor do açaí vai ser o sabor do título esse ano. Comunidade X9iana, acredite no título esse ano, que a escola vem para brigar bonito e vai fazer um desfile maravilhoso. Um beijo, galera. Recordar a viver. O samba na terra da garoa. Por quê? A melhor escola de samba é a sua. Recordar a viver. Nota 10.